Música E a mão tem gastado na serra Lapidado da chuva e do sol És a areia, docíssima terra Mais formosa que o lindo é, é pó Flor no bosque que o brejo circunda É perênio, lençol d'água que te inunda Minha perna, de agrícolas flores És o ninho também de condores Minha cena, meu danço de amores És o ninho também de condores Vamos abrir nossa audiência pública A noite de hoje com a presença da Secretaria de Ação Social Neta Gabi Que a gente já agradece por estar aqui presente Por ter aceitado o convite da Câmara Aliás, a convocação da Câmara De vir trazer não só para nós vereadores Mas para a população que está nos assistindo Via redes sociais E o pessoal que está aqui presente Trazendo satisfação da sua parte E tudo que vocês desenvolveram Um resumo, porque tudo eu acho que não dá em uma noite E um resumo de tudo isso E o que tem planejado para este ano Então, Neto, fique à vontade O espaço é seu Boa noite a todos e a todas Boa noite ao presidente Boa noite à ministra e a todos A pessoa da vereadora Eu vou cumprimento Muito obrigada pela participação de todos aqui nesse momento Então, é com honra que a gente recebe o convite Para poder estar aqui hoje Apresentando uma prestação de contas Da faixa de assistência social no município de Areia Onde estamos executando Algumas atividades desde o ano de 2015 E o CESF Para a primeira explanação A identificação da unidade Está aqui para o órgão gestor Onde, graças a Deus, ainda agora Nós temos o nome de Secretaria Municipal e Assistência Social É ele aqui do Chapo São Muita Geral Estou à frente, né? Como secretária Meu nome é Maria das Neves, está aqui para o Rio de Janeiro Sou na Rua da Rio de Janeiro O interesse da secretaria é que o Pedro Neto Sem dúvida, eu sempre aqui deixo o município Vou ter pequenos contatos também Da secretária Chico O que regulamenta essa secretaria São duas leis que foram aprovadas por esta casa No ano de 2017 Onde eu aqui Faço os agradecimentos mais uma vez Por terem sensibilizado E terem aprovado essa juiz Onde antes Eu não tenho Onde eu chegava e perguntava qual é o nome Onde era que você era e qual era a secretaria E eu sempre dizia que era do município de areia Mas eu nunca dizia que era a secretaria de serviço social Eu sempre dizia que era a secretaria do social Porque eu tinha vergonha Já que é do conhecimento público Que a secretaria não pode ser o mesmo nome do curso Então nós aprovamos essa lei Graças a essa casa aqui Em 2017 Que foram as leis de 907 E a 918 Que dispõe sobre o sistema único Da assistência social Apresento para vocês agora O que nós estamos localizando A princípio A sede da secretaria O que funciona também O programa Bolsa Família Tem aí uma foto mostrando Que é aqui no centro da cidade Nós temos também agora O Crais Que acabou de ser modificado Nós moramos Nós tínhamos como sede No bairro Pedro Ferraz Provavelmente do conjunto do fogo Mas por intervenção da defesa civil Aquele prédio Ele não tem condições ainda de manter De condição De abrir as portas Principalmente para convidar As pessoas que nós atendemos diariamente Então a defesa civil Foi lá e intervirou E nós tivemos que ir em um local novo Onde nós estamos situados agora Nessa mesma rua aqui Que faz parte desta casa Mais pra frente na verdade E ele está votado Pelo valor de mil reais Nos dias atuais Através da licitação Por um período de 12 meses Nós temos de um meio Cress Que também Com problema A gente no estrutura Não está mais localizado No centro social Então hoje Ele já está em outro local E o prédio do centro social É um prédio muito bom Nós passamos por lá Eu a vereadora A gente tem conhecimento A respeito A vereadora Ana Paula também Mas felizmente Com falta de melhoria Na estrutura Nós também tivemos que mudar De localização no ano passado E o serviço de convivência Também Que tivemos que fazer Essa alteração Neste ano Novamente Porque não estávamos com a regra Que deveria ser cumprida Então para evitar problemas De transtornos E depois algumas outras Implicações Para a regra A gente também Preferiu logo fazer Essa alteração Todos eles aqui Têm os interesses E também tem os valores Que estão sendo No prédio de uma forma Com o governo Para afinar A secretaria Ainda tem a prefeitoteca Que é essa rua Aqui na frente É na frente Das pessoas E o conselho Todo é lá A prefeitoteca É prédio próprio Funciona em prédio próprio Da prefeitura E o conselho Tudo é lá Tem o emprego Também locado Pela prefeitura Por favor De 850 reais Os transportes Que a secretaria Dispõe São esses dois Caros É o carro próprio Que é o carro Do ano de 2013 Está em transicionamento E nós também Temos a necessidade De fazer a locação De mais um transporte Com a importação Do programa Crianças Felizes Aqui no município de Areia Então são esses dois Que nós temos Esse último carro Que é o carro Foi através de explicação Onde ele está vigente Até então Podendo ser renovado E então Podendo ser alterado A secretaria de assistência Com os benefícios E transferências de renda A cada pessoa Os trechos de atuação Da secretaria São esses três Gestão administrativa Gestão de serviços E benefícios E transferência de renda E gestão de controle social Os programas e serviços Que são atendidos No município de Areia São Traes Que é o centro de referência De assistência social Programa de criança feliz Serviço de convidência E fortalecimento De vínculos E aí nós temos O núcleo também Da do que do Odeca O centro de referência Especializado De assistência social E as ações Estratégicas Do programa De erradicação Do trabalho São que conhecido Como a EPE No que se tem Em referência A transferência De renda Nós temos O benefício eventual Benefício de prestação Continuada E o programa Bolsa Família E cadastro único Aqui eu apresento Para vocês Todos os funcionários Dos componentes Da Secretaria De assistência social Onde eu deixo Claro para vocês Que temos Apenas dois Comunicionados Eu e a minha Junta Temos apenas Dois efetivos Lúcia Que está Contra Que é presidente Magna Também que está Faz parte da Secretaria O conselho Estrelado Municipio de Areia Que no caso São eletivos Que a cada Quatro anos A partir de então Devem ser Refrontejados Ou então Trocados Vai depender Da escolha popular O CRAS Onde nós temos Pessoas que passaram Pelo processo Eletivo Ou então Pelo contrato O qual Ainda pouco Não está Com o estupinho A respeito Disso Aqui na casa O programa Que é a Criança Feliz Que até o ano De 2017 Nós tínhamos Apenas uma equipe Mas o município Ele conseguiu Bater todas as metas Possíveis E a partir de então A gente conseguiu A criação De mais uma equipe Fazendo o total Hoje não só De uma equipe Criança Feliz Com cinco visitadores Hoje nós temos Dez visitadores E um supermercado O serviço de convivência O serviço de convivência Fortalecimento de vínculos Onde a gente tem Quatro pessoas Também que estão Tanto no processo Eletivo Como no trato Aqui que é Doutéria Que faz parte Também do serviço De convivência O AETF Que é um trabalho Prescrito A questão De mobilizações E ações Nós temos também Mais três pessoas Que estão auxiliando O CREAS Que tem Centro de representantes Aqui também O próprio É uma Bolsa Família O qual também está aqui Lembrando que Todas essas pessoas Que é o que vocês Entendam bem Que estão Visualizando A respeito Dessa informação É que A nossa secretaria Como a nossa Ela hoje tem Trinta e Sete pessoas Apenas duas pessoas Que são atrativas As demais são Comprados Ou então São de forma Da equipe E Outra coisa Eu prefiro Também agora Com os motoristas Lembrando que Um é no trato E o outro É especializado Por causa da locação Do trato Falo um pouco Agora do CREAS Que é o CREAS Especializado CREAS CREAS Adunos CREAS De referência De assistência social Notarmos Aqui na Doutor José Parístico E aqui Eu falo para vocês Algumas das atividades Que são realizadas Dentro do Contrais E caminhamentos Para a BTC Eu fiz uma referência Senhoras e senhores A respeito Do ano 2017 E do ano 2018 Para a gente dizer A questão da evolução De como é Que nós estamos Trabalhando E se envolver As atividades Com relação A todos os programas Que existem Programas e serviços Que existem Dentro da assistência social As atividades As atividades Que é o Desenviamento Para o BTC Que é o benefício Para a gestão Continuada Em 2017 Nós tivemos 62 Em 2018 Nós tivemos 63 Eu não vou ter Muitos Porque vai ficar Gostadinho Para vocês Entenderem Mas esse material Vai ficar Todo disponibilizado Depois Para o senhor Que vai se desejar O grupo Que faz De mulheres Aqui nós Não tínhamos Praticamente Nós temos Aqui Dona Marca Dona Daura Dona Bili E outras Que estão aqui Conosco também E elas Graças a Deus Aceitaram o convite E estão conosco Desde o ano De 2017 E nós Não tínhamos E não conseguimos Pegar Esse grupo E hoje Com o trabalho Da equipe Nós já estamos Com o número Superior A 65 Esse número É referente A 2018 Porém Ter as inscrições No ano De 2019 Nós estamos Com o número Superior Então todas Essas atividades Que foram desenvolvidas Foram desenvolvidas Tanto com grupos De mulheres Como com grupos De idosos Mas também Com todas E qualquer Pessoas E cidadãos Que nos procuram Que vão A porta De entrada Que é o Crais E a partir De então A gente faz O atendimento E o encaminhamento Por votos Fica mais fácil O voto Fica mais fácil A gente mostrar Para vocês terem noção E conhecimento A respeito Do que a gente Vem desenvolvendo Aqui nós temos Alguns registros Fotográficos Das atividades Que são realizadas Tanto nos grupos De idosos Como nos grupos De mulheres Também E os atendimentos Invisíveis Ilustro Aqui É uma viagem Com o grupo De idosos Feito no ano De 2018 A cidade De João Pessoa Onde tiveram A possibilidade De fazer Um tour Pela cidade E além desse tour Também tiveram Uma oportunidade De conhecer Também O parque A Rua da Câmara Que é conhecida Popularmente Como a Bica Coisa que Para eles Era uma realidade Que não era Tão próxima deles Além dessas visitas Dessa viagem A gente tem Númeras atividades Durante o ano Como as reuniões Que são Semanais Além desses encontros Semanais Também todas as atividades Que nós realizamos Seja elas Com o tema Que nós Estávamos Trabalhando Ou então Simplesmente Por um momento De lazer E de cultura Também Eu quero Relatar para vocês Que nós tivemos Um acompanhamento Em 2017 De 1.900 Do grupo de idosos E nós aumentamos Esse número Para 2.600 mil Imaginem O nosso trabalho Como é De fumbiguinha No dia a dia E fazendo Que é possível Por essas pessoas Que são As que mais precisam De uma certa maneira Nós também Temos um grupo De gestantes Que hoje Faz parte E foi introduzido Com o programa Criança Feliz E que também É acompanhado Pelo CRAS Nós também Fazemos atendimento A pessoas com deficiência Que é necessário Ter esse atendimento Onde também Aumentou Essa quantidade De 54% Em sério Emitimos também Carteira de idoso E ajudamos também Na questão Da carteira Do passe livre Para ver as pessoas Que tem problemas Com deficiência Ou no tipo de deficiência Aqui tem mais Algumas fotos E algumas atividades E algumas realizações Que a secretaria Realizou Durante esse período Não conseguíamos Ter recurso Para fazer uma farda No ano de 2017 Só tínhamos conseguindo No final do ano Que foi entregue Praticamente Na última semana De 2017 Porque nós pegamos Uma secretaria Também Que precisava Melhorar Como todas as outras E conseguimos Dar uma condição Melhorar Para que eles Pudessem Estar conosco No dia a dia Algumas atividades Que foram realizadas Durante os anos De 2017 E 2018 Nós tivemos Nós tivemos Passeio sócio pedagógico A professora Nós tivemos Um arranhado social Realizamos o dia das mães Fizemos visitas Com os históricos Da nossa cidade Para que eles Tivessem conhecimento Realizamos A primeira semana Da mulher Realizamos a primeira Semana do idoso Depois realizamos A segunda semana Do idoso Realizamos Algumas asizinas Também Para que eles Se adequassem melhor Se adaptassem melhor E que aceitassem O seu local Por uma casa Onde conseguimos Trazer Tanto o teado Como a dança Com coral E artigos natalinos Danças e rezados Que foi no ano De 2017 E no ano De 2018 Nós realizamos O pastorio Também aqui No nosso município Realizamos também Oficinas de audiovisual O grupo de idosos Ele conseguiu Através De uma sensibilização Do próprio grupo Do sólcedor E eles pediram Que conseguíssemos Realizar uma oficina Com eles E a partir de então Foi produzido um vídeo Que hoje Rodaria o mundo todo Praticamente com esse vídeo Chamado Saudades Mais algumas fotos Para ilustrar Aqui A gente faz questão De mostrar Essa senhora Que está sendo maquiada Porque foi um vídeo Diferente para ela Onde a gente Trabalhou a autoestima Valorização da pessoa Mesmo ela Não sendo tão jovem Mas não deixou de viver Vem agora O programa Criança Feliz Que faz parte Do CRAS Ele está Funciona Dentro do CRAS Aqui Não aqui Mas em todos os locais É um interrogativo Que o programa exige Nós atendemos No ano de 2017 150 famílias No ano de 2018 Também 150 famílias Mas já no ano De 2019 Nós estamos Com 300 famílias Em nossa vida E vocês imaginam O que é Realizar uma visita Durante um período E vocês têm noção Do que é Realizar 6.231 Visitas Durante um ano Tá? Aqui é o Equipe Do Criança Feliz Que vai de casa em casa Todos os dias Bater na porta Da casa das pessoas Pedir pra entrar Pra ser acolhida E fazer um trabalho Específico Com as crianças Com metodologia Que foi implantada No programa Criança Feliz São mais de 6 mil Visitas na casa Das pessoas Fazendo com que Elas tenham Uma possibilidade De um futuro diferente Que é isso Que o programa Ele pede De uma certa forma Com o maior Objetivo Então em 2017 É que foi implantado Nós tivemos A capacitação Da CEDH E do MDS Antigo MDS Que hoje já não tem Mais essa nomenclatura Nós fizemos A apresentação Do programa Vários alenenses Fizemos uma capacitação Regionalizada E realizamos também O Natal do Social Já em 2018 Nós realizamos Um desemprego Fizemos também Um fotográfico Para gestantes Em crédito Que foi doado Pelo Itaú Entrega Piquitos Vinhos Noval Via das Mães E o Natal No Social O fórum De um ciclo Milão Para vocês Verem Esse revista Aqui a gente Relata O fotográfico Que foi realizado Pelos gestantes Do nosso município Como também Dia de Brincar Onde nós escutamos Relatos De pessoas Que disseram Que nunca imaginou Que poderia ter Um dia Tão bonito Como esse Porque Para eles Era uma realidade Distante E eles conseguiram Ter essa possibilidade E isso tudo Nós conseguimos Realizar Com compromisso Com responsabilidade Vem agora O serviço de convivência Fortalecimento de tínculos Que ainda faz parte Também da proteção Social Base Nós temos Dentro do Serviço de convivência O núcleo da brinquedoteca Esse núcleo da brinquedoteca São crianças De 3 a 6 anos Então nós temos Uma meta Que são 100 pessoas Foram inscritas 100 pessoas No ano de 2017 No ano de 2018 Também mais 100 pessoas Porém A gente não tem condições De atender Um número maior Não é porque Nós não queremos É porque O espaço que nós temos Não dá condição Para a gente atender Uma qualidade Onde as pessoas Possam ter a condição De ter um nome O rendimento Não adianta a gente Colocar no local Apertado Que infelizmente A prefeitura E nós Já estamos Atenção Então Tiremos A necessidade Então Tanto melhor Mas até mais Para poder Atender Um número maior Por isso Nós temos Essa quantidade Essas visitas Também Que são realizadas É por problemas Ou alguns Abortamentos Que são diagnosticados Pela equipe técnica E essas visitas São feitas Na casa das pessoas Tivemos também Oficinas Para essas crianças De coral Teatro e dança No ano de 2017 Já no ano de 2018 Nós tivemos Coral, balé E teatro No ano de 2017 Nós não conseguimos Realizar muita coisa Só conseguimos Fazer O básico De uma certa forma Mas já em 2018 Nós conseguimos Uma coisa Nós conseguimos Na verdade Um trabalho melhor Conseguimos fazer A coluna de férias Já no lugar A bebê Fizemos as visitas Aos pontos históricos E realizamos A primeira mostra cultural Fomos ao cinema Crianças Nunca foi ao cinema Pela primeira vez Conseguiu chegar Num local Que não sabia Que tinha uma televisão Tão grande Como eles apontaram Realizamos o Dia da Criança Realizamos o Camping Na Chama do Jardim E realizamos também O Natal do Social Essas aqui são Algumas fotos E algumas atividades Realizadas Pela Brinquedoteca A Brinquedoteca Ela tem 100 crianças Que são divididas Em duas vezes Onde as crianças Elas vão Na segunda E na quarta E na terça E na quinta E no dois dias Por semana Para que nós Consigamos Atender a quantidade De crianças Que nos procuram Aí vocês vêem A fila Da entrada No cinema Vocês vêem A visita Os pontos históricos Da cidade E vocês veem Também aí É a oficina E canto E dança Realizado também Pela Pela O que é E no serviço De convivência Onde nós Atendemos As crianças De 17 anos São 160 Inscritos No ano De 2017 e também no ano de 2018. As famílias beneficiárias pelo PAA, que é o Programa de Adquisição de Alimento, são 180, eu já vim aqui a esta casa também falar a respeito deste programa. É bom ressaltar para vocês que, por problemas aí da gestão atual, o governo federal, esse programa está paralisado por enquanto. Então, essas pessoas, essas 180 famílias que recebem uma telha-feirinha semanal, elas estão sem receber até que esse contrato seja renovado ou que algum outro projeto seja implantado. É uma pena, né? Porque essas pessoas, elas perdem essa possibilidade de ter essa feirinha, que era aquela feirinha de coentro, de cebolinha, de banana, enfim. O que era produzido pela comunidade aqui, quilombolas, e hoje, infelizmente, não está mais sendo entregue, porque o meu programa, ele está paralisado por enquanto. Tivemos nas oficinas também de violão, coral, dança de carimbó e artes, e no ano passado, nós realizamos violão, coral, dança de carimbó, dança de pastorinho, artes e áudio visual com o cinema também. No ano de 2017, realizamos uma visita ao Banco do Banco de Nova Vida. Geralmente, essa ida é mais no período que a gente comemora o mês das crianças, que vem a ser o mês de abuso. E, ano passado, nós também fomos ao cinema, levando essas crianças também para ter a oportunidade de conhecer o cinema. E não foi somente conhecer o cinema. Nós agregamos algumas coisas, porque ir ao cinema e não comer uma pipoca, parece que não foi ao cinema. Então, eles foram ao cinema, comeram uma pipoca, e a gente também deu aquele bim-bim para as crianças poderem se alimentar durante a exibição do filho. Aí tem algumas fotos também mostrando algumas atividades que foram realizadas aqui pelo serviço de convivência. mostram aqui a apresentação do pastorinho, que foi realizada no final do ano. E, ao lado, também tem a mocha cultural, que foi realizada no teatro daqui de Areia, onde nós lotamos o teatro nesse dia para todas as pessoas. E essa apresentação dessas pessoas que estavam lá conosco. Na propriação social de média complexidade, vem o CREAS. CREAS, outras pessoas desistem, já vem o CREAS para esclavar a polícia. Alguma coisa que aconteceu nesse sentido. E, na verdade, o CREAS, ele só é acionado, realmente, quando o direito já foi violentado. Que ele, infelizmente, aquelas pessoas pediram ajuda e elas não conseguiram. E aconteceu algum tipo de violência, aconteceu algum tipo de negligência. Então, essa equipe de testes, ela vai ser acionada e vai chegar até essa pessoa. Realizamos divisivas no ano de 2017, 296. No ano de 2018, já 346. Esses números, eu não gostaria de dizer que a gente está aumentando, porque isso não é positivo para a gente, para o município. Essas visitas do CREAS, elas deveriam regredir, não aumentar. Porque aqui significa que foram 346 famílias que tiveram algum problema. Pode ser de violência, pode ser de negligência, pode ter sido de abuso, pode ter sido de exploração, enfim. Então, não é um número bacana para a gente dizer. Mas a gente, de um outro lado, a gente explica para vocês que nós estamos trabalhando. Essas pessoas, elas têm que pedir ajuda, né? E é esse o nosso trabalho. Para vocês terem ideia, mobilização, quando a gente faz alguma ação, como palestra, roda de conversa, nós convocamos fórum, enfim, qualquer coisa que venha a ser nesse sentido, a gente tenta mobilizar o número maior possível para que essas pessoas, elas se sintam confortáveis e tenham as informações que podem ser transmitidas. Trouxemos aqui na área já a delegada da mulher, pessoal dos direitos humanos, enfim. A gente convida também as pessoas de outras entidades para também nos auxiliar, nos ajudar e fazer parte conosco com relação a essas mobilizações. Então, o público atendido em 2017 foi 2.346, e no ano de 2018, 3.456. Conseguimos chegar mais, conseguimos passar mais, conseguimos dizer para as pessoas que elas podem ter, de uma certa forma, uma ajuda na hora que for necessário. E vocês podem ter certeza que nós chegamos aos quatro cantos do município, está aqui o componente do CREA também, e ele sabe muito bem que podam no município, todos nos viareias, em busca de ajudar e auxiliar essas pessoas. Aqui nós temos algumas fotos e algumas realizações em alguns momentos. Não poderia colocar e registrar muitas fotos aqui também, nesse caso, porque eu não posso expor as pessoas que sofreram algum tipo de violência ou alguma outra coisa. Então, é equipe que faz sempre palestras nas escolas públicas, nas escolas particulares, as mobilizações que nós realizamos no município. Vocês estão vendo aí que tem um transporte que é da Delegacia Móvel, que é da Mulher, onde a delegada, a doutora Renata, sempre nos acolhe de forma muito boa, de estar sempre conosco aqui no município, acudindo, acolhendo, ajudando aquelas pessoas que realmente precisam. E a gente tem relatos que são muito tocantes para cada um de nós. Temos também, dentro da Proteção Social de Média Complexidade, as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é conhecido como o EPET. Antigamente chamava de PET, e o PET hoje já não existe mais, ele foi transformado, dividido, na verdade, com as ações estratégicas, quando a gente trabalha com a prevenção, e tem o serviço de convivência, onde essas crianças, elas têm um local para poder ter o seu momento também de adequação, de adaptação e tudo mais. Então, qual o compromisso do EPET? O compromisso é fazer algumas mobilizações na cidade, nos colégios, nos postos de saúde, em todos os locais que forem possíveis, realizando visitas, realizando também a aplicação do questionário. Quando essa aplicação do questionário, muitas vezes as pessoas pensam que as crianças, elas não têm acessibilidade para dizer que estão trabalhando. A gente vai conversar com uma pessoa de idade, com um idoso, ele sempre vai se queixar que na infância ele pegava muito o flecho de lenha, botava na cabeça, e hoje as costas dele, como ele diz, não funcionam mais. Isso é trabalho infantil, minha gente. E muitas vezes essas pessoas, hoje, elas têm a dificuldade. Quantas e quantas pessoas poderiam estar com acessibilidade melhor, com movimentos melhores, mas não têm porque elas quiseram, praticamente, a sua infância tomar da força. Então, para evitar coisas como essa, é por isso que existe esse programa, esse trabalho, que é de conscientização, que é pedir às crianças para que elas também falem. Ninguém aqui está dizendo que a criança não pode ajudar em casa de forma alguma, não. Lógico que pode. Mas, assim, fazer com que a criança seja o arrimo de família com oito, nove anos de idade, que é relatos que nós encontramos por aqui, isso aqui não pode, né? A criança tem o direito de ser criança. Então, por isso que a assistência social também trabalha nessa linha, sempre, 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 fazendo o que é possível para fazer com que essas crianças, elas tenham a possibilidade de ser crianças. Nós vemos aí algumas fotos de mobilização. E essa mobilização também é feita nos comércios aqui da cidade. Além de comércios, a gente realiza também mobilizações na Feira Livre praticamente esse ano. Nós já realizamos mais de seis intervenções na Feira Livre, fazendo consultagem e pedindo, realmente, implorando para que as pessoas tenham consciência que trabalho fatio não é bacana. sim, a família também. A partir de então, que a família é diagnosticada, né? A criança é diagnosticada, ela não vai ser tratada somente ela, porque aí não vai servir de nada. Então, a partir de então, as famílias, elas vão ser encaminhadas tanto para o CRAS, tanto para o serviço de convivência. A gente, se for necessário, vai para a ajuda psicológica também, que nós temos na CREAS. Enfim, é uma rede que dentro da assistência social, ela tem que ser ativa e tem que ser funcional. Porque não adianta somente dizer vamos tirar o menino e o menino vai sair, por exemplo, que está pegando o carrinho de feira. Só isso não vai resolver, né? Tem que tratar a família, tem que esclarecer. Entra também o programa Bolsa Família nessa história, porque ela também pode ser penalizada por isso e pode ter o seu recurso cancelado ou bloqueado. Então, aqui, vem o programa Bolsa Família, né? Que é conhecimento total, mas quando fala em assistência social, eu acredito que é o programa que todo mundo fala ah, é Bolsa Família, é o Bolsa Família, né? Então, o programa que ele é transferência de renda, essa transferência de renda ela é federal, não é municipal e é bom que eu deixei claro aqui uma oportunidade muito boa para a gente que muitas pessoas chegam lá no programa e eles acham que a gente dá o recurso por cada. Não tem como a gente dar recurso por cada, né? É um sistema que esse sistema é alimentar todas as informações que as pessoas fornecem e a partir de então vai ser selecionado para dizer quem é que tem direito quem é que não tem direito e quanto as pessoas têm direito e quanto é que elas vão ter direito a receber. Então, alguns têm uma ajuda maior, outros não menos, mas eu quero que vocês prestem bem atenção nesses números que nós estamos apresentando aqui. Famílias atendidas no nosso município no ano de 2018 foram 4.746. Famílias que recebem o Bolsa Família, olhem só esse número, 3.494. Imaginem se esse programa for cortado. Imaginem se esse programa de repente o governo federal vai ter mais recurso para o povo mandar mais isso. Olhem o valor que esse programa passa para o município em média por mês. Esse número que nós pegamos aqui foi no ano de 2018 e 2017. No ano de 2017, a média que é transferida para essas pessoas e que faz o município girar foi 580 mil. Já no ano de 2018, 2017, 580 mil, no ano de 2018, 607 mil. Vocês têm noção do que é isso? Isso é uma pequena grande empresa. Qual é a empresa, a microempresa que a gente observa aqui na cidade que tem algum fluxo mensal como esse? Então, isso é transferido, essa transferência não passa um centavo pela prefeitura, é bom que vocês saibam disso. Esse dinheiro ele vai totalmente para o beneficiário, para ele poder receber esse recurso, sacar, fazer seu saque e de preferência que ele tenha a oportunidade de deixar esse dinheiro no nosso próprio município. Porque isso daqui faz com que o mercadinho lá embaixo funcione. Isso aqui faz com que o capaz que vende com tijão de gás na porta também funcione. Isso aqui também na hora que há uma necessidade maior de procurar alguma especialização de médicos ou alguma outra coisa que talvez não seja oferecida, isso aqui é a renda que essas pessoas têm. Aqui nós temos algumas fotos ilustrando aqui que o nosso município ele vem se destacando no estado da Paraíba, também não poderia ser diferente, né? Pela experiência e pelo exemplo que nós temos do nosso editor, do nosso prefeito, onde a ETA se destacando ano a ano que é uma questão do desligamento voluntário. É um número que para muitas pessoas podem dizer assim é muito pouco, mas vocês têm noção do que é 24 pessoas durante um ano vindo fazer a devolutiva do cartão e dizer olha, não preciso mais? Nós conseguimos isso. Este ano, em 2019, nós estamos no terceiro mês. Eu vou apresentar os números mais na frente, mas eu posso relatar para vocês que até agora nós conseguimos 11 pessoas. Porque é um trabalho honesto que nós estamos executando, é um trabalho de conscientização e esse trabalho ele pede para que as pessoas tenham essa sensibilidade de entender que é necessário. Se você se aposentou, venha dar baixa do seu cadastro, venha atualizar o seu cadastro, se você conseguiu uma renda, venha também atualizar o seu cadastro se você não está mais precisando, venha também atualizar o seu cadastro e se não quiser vir, liga para a gente que a gente vai na casa das pessoas. Que antes também isso não existia, né? É de conhecimento público que todo mundo tinha preferências e que essas pessoas que tinham essas preferências tinham acesso a chegar até o programa Bolsa Família. Hoje em dia, nós temos uma cobertura de muitas pessoas aqui no nosso município que recebem. Lógico que aqueles que não precisam, eles ficam envergonhados e não vão lá questionar, não vão lá reclamar, não chegam de jeito nenhum para dizer importado porque eles têm esse importado de forma alguma, né? E aquelas pessoas que realmente precisam, elas estão lá todos os dias onde a gente faz um acompanhamento e um atendimento. São mais de 30 pessoas, 20 pessoas por dia que nós conseguimos fazer o atendimento e a atualização da ajuda. Dependemos muito de um sistema, que é o sistema do governo federal, que é o TAB 1, que é base para o governo federal e hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com ele e ele também nos auxilia para que seja a porta de entrada para todos os programas de transferência de tempo. Então, a gente teve algumas atividades, uma das atividades que eu quero ressaltar bem para vocês é que, como às vezes as pessoas sentiam dificuldade de chegar até a gente, a gente também está indo até essas comunidades e nessas comunidades nós temos a possibilidade de chegar e fazer uma reunião, uma roda de conversa onde as pessoas vão para esclarecer todas as ajudas que são possíveis e a gente consegue tirar muitos mitos e muitas lindas que as pessoas às vezes criam a respeito. Essas fotos aqui ilustram uma roda de conversa que nós tivemos no destino desse filho, essa daqui embaixo. ali se trata do acompanhamento de benefícios de infraestriação continuada. Foi uma das coisas que aconteceu com o ano passado. O benefício de infraestriação continuada é aquele benefício onde as pessoas recebem um salário mínimo mas não têm direito a prestar um terceiro. Que são aquelas pessoas que dá, que são idosos que não conseguiu o seu acusatamento ou então aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Vocês conhecem, quase todo mundo aqui deve ter conhecimento de alguma pessoa delas. Infelizmente, ano passado, surgiu essa tarefa para assistência social no Brasil onde nós deveríamos ir de casa em casa e fazer a avaliação dessas pessoas para saber quem tinha direito ou não. E vocês imaginem chegar numa situação onde nós nos deparamos onde nós encontramos para vocês terem ideia um aposentado e um deficiente. E quem é que você escolhe que vai cortar? É de cortar o coração, na verdade. E nós tentamos fazer de todas as maneiras possíveis, da forma correta, perante a lei, para que essa família não fosse prejudicada. Porque a gente tem consciência que o idoso não vai ficar jovem e que só se for um milagre de Deus aquela pessoa que não anda que está aqui na madre ela tem a vontade de ter suas atividades normais. Mas a gente sabe que o fim deles não é tão fácil. então é difícil a gente pegar uma situação como essa e nós pegamos inúmeros no ano passado com benefício de prejeção continuada sempre indo à frente a equipe técnica que é composta pelas assistentes sociais da secretaria. Nós também realizamos ainda reuniões com os grupos que a gente atende. Fizemos uma reunião também com o INSS no ano passado para que ela também nos auxiliasse e nos ajudasse com relação a essa problemática do BTC. realizamos também o Seminário Interno Municipal que foi com fiscalização da CGU. Então todas as maneiras possíveis a gente deixa extremamente aberta para que as pessoas tenham condição de nos averiguar porque tudo que nós fazemos tentamos fazer da melhor maneira que seja. Eu trouxe os dados agora de 2019 somente para vocês terem ideia da quantidade de pessoas que nós atendemos. Famílias atendidas só em janeiro e fevereiro foram 446. Os beneficiários do programa no mês de fevereiro são 3.513 famílias então são 3.513 famílias que estão recebendo benefício do Bolsa Família. Cadastros atualizados somente em janeiro e fevereiro 378 famílias desligamento voluntário como eu relatei ainda há pouco 11 cadastro de NIS ou BPC 413 visita de averiguação que antes também não existia no nosso município hoje existe e a gente comprova 9 visita de primeiro cadastro 68 e olhem a renda que foi gerada durante o mês de fevereiro 604.170 reais então é um valor bem expressivo e que a gente sabe que isso dá um retorno para o nosso município eu trouxe aqui também essa ilustração para vocês terem noção e conhecimento todas essas duas telas são de acesso fácil porém essa daqui como está menor a gente trouxe um material aqui para vocês vocês vão ter conhecimento a respeito disso vai ser passado para cada um dos vereadores e na página da prefeitura mostrando também o compromisso e a questão da responsabilidade com a transparência todos os meses desde 2017 nós temos aqui a folha de quem recebe o benefício de Bolsa Família nós não colocamos um valor porque isso daí vai restringir perante a lei mas aí o nome que é um nome público está aqui para quem quiser ter acesso todos os meses está na página da prefeitura no portal de transparência é só ter acesso a isso daí que vocês vão encontrar facilmente nós temos também o benefício eventual os benefícios eventuais que foi regulamentado por esta casa no ano de 2017 que antigamente também era meio confuso porque as pessoas chegavam na Secretaria de Assistência e achavam que a gente poderia fazer uma assistencialista e com a política pública direcionada para a assistência social com as normativas e leis determinou-se que não deve ser feito isso a gente tem que dar condição para as pessoas saírem desse estado de vulnerabilidade então que a gente consiga um dia se libertar dessas pessoas que precisam e que são necessárias dessa ajuda mas enfim no ano de 2017 nós tivemos o auxílio para algumas pessoas de aluguel social no ano de 2017 foram 102 famílias no ano de 2018 foram 97 cestas básicas temos 156 no ano de 2017 no ano de 2018 já tivemos 340 se vocês perguntarem por que dobrou porque nós começamos em 2017 a partir do meio do ano auxílio funeral que a gente não gosta de dar mas a gente faz essa doação também onde nós ajudamos a 13 pessoas que precisaram e ajudamos também a 25 pessoas no ano de 2018 apesar de que esse número era bem maior antigamente mas hoje em dia a gente sabe que as pessoas pagam o plano de saúde o plano funerário mas quando essas pessoas nos procuram a assistente social faz o estudo de casos de uma forma bem rápida até para não ser constrangedora num momento tão difícil que as pessoas estão perdendo seu ente e a partir de então a gente faz a liberação auxílio de vulnerabilidade nós só conseguimos um porque a lei só foi aprovada no final do ano e já no ano de 2018 foram 125 famílias que foram contempladas essa ajuda ela é sempre dada de uma forma consciente eu trouxe a documentação aqui para vocês poderem atalhar analisar também se que assim desejarem a primeira providência que a pessoa faz é ir na Secretaria de Assistência Social dizer qual o problema que tem a assistente social conversa com ela a partir de então é feito um estudo de caso com essa família e vai ser também feito uma uma averiguação no caminho único para saber se ela tem perfil para poder receber a partir de então que é pela lei é um quarto do salário mínimo você recebe recebendo o bolso da família ou não a partir de um quarto do salário mínimo que você é considerado vulnerável então a partir disso a assistente social faz a visita em logo na residência da família e vai saber qual é a melhor ajuda que a gente pode dar nós oferecemos esses cinco títulos de ajuda o aluguel que é temporário por seis meses três meses por mais três meses a cesta básica também que é três meses e se a gente vê que a necessidade da família não melhorou a gente pode contemplar por mais três meses o auxílio funeral que é apenas um ano feliz o auxílio vulnerabilidade também que só pode ser doado um ano feliz que são aquelas ajudas lembrando que essas ajudas elas não passam por mão de terceiros a pessoa tem que ter uma conta para poder fazer a transferência esse dinheiro não vem um centavo para a mão daquelas pessoas que hajam de forma indevida e depois tem que ter a comprovação daquilo que ela foi solicitada e o Kiko em Chaval que no ano de 2017 também nós não conseguimos contemplar porque não tínhamos a lei em 2018 nós conseguimos 50 então essas pessoas elas são contempladas porque todos os dias batem as contas já sem detalhe de assistência social uma duas três quatro algumas pessoas que vão sempre pedir ajuda o que seria interessante para essas pessoas era ter a questão de geração de vida de geração de emprego mas infelizmente o nosso município ele não tem ainda essa capacidade de autossustentar mas quem sabe um dia a gente consiga né e vocês entendam que essas pessoas que recebem que recebem essas ajudas esses auxílios essas pessoas elas não recebem à toa então elas vão receber mas elas também têm um compromisso que está no caso e a partir do momento que a gente oferecer uma oficina que ela consiga se qualificar seja no artesanato seja nas artes seja até numa dança uma terapia que venha a fazer então ela tem que dar essa contrapartida para a gente porque também não adianta somente dar e as pessoas também não darem um valor devido ao que estão recebendo aqui eu iluso com algumas fotos para vocês terem ideia como um kit de enxoval e a cesta básica que é licitada essa cesta básica ela é licitada pela prefeitura isso é recurso próprio da prefeitura com os kits de enxoval também é recurso próprio onde vão ser selecionados pelas pessoas que nos procuram e a assistente social as assistentes sociais na verdade a cada um livro e logo para poder fazer habitação no ano de 2017 a gente não tinha nenhum programa nenhum projeto para trabalhar com a habitação mas em 2018 nós já temos o primeiro passo em 2018 nós conseguimos o cadastramento doação de terreno cadastramento não foi doação não até porque aí o município precisa regulamentar as leis da forma correta para que seja dada da forma da lei para ninguém se acreditarem depois ninguém tem nenhum problema de devolução e o cadastramento do responsável familiar para o recebimento das escrituras habitacionais que é o marco na gestão do prefeito de São Francisco onde nós contemplamos esse número aqui eu peço perdão a vocês foram 133 famílias que nós demos as escrituras estamos com um projeto de contemplar mais áreas na cidade com as escrituras de imóveis estamos somente aguardando o retorno para que assim aconteça e nós consigamos ir de casa em casa as assistentes sociais adoram as visitas que tem que fazer de casa em casa porque é necessário fazer essa visita para comprovar realmente se a pessoa ainda mora lá e se pode ser contemplada com essa escritura lembrando que essa escritura foi doada de forma totalmente gratuita ninguém não cobrou um centavo na reunião que nós fizemos com o prefeito na hora que nós fizemos o lançamento do projeto quando terminou a reunião algumas pessoas vieram me procurar e perguntaram toda neta quanto é que a gente vai pagar porque se você não está nem doido de falar uma coisa dessa porque você não vai pagar nenhum centavo a respeito disso não pode e se alguém cobrar de você dizer que é a prefeitura que está cobrando ou alguma da equipe vai bater na porta da gente que a gente vai procurar saber e essa pessoa vai comprovar se for trabalhar com o outro que vai perder o emprego então não aconteceu hipótese alguma ninguém cobrar nada nem um copo d'água o pessoal foi de casa em casa tem consciência demais disso muitas vezes era tratado não era não precisava nem entrar na casa vocês estão vendo aqui que foi tratado na porta de casa no bar dentro da casa e assim era feito foram 133 sonhistas aqui nós temos os conselhos da assistência o conselho do direito da criança o conselho municipal do idoso o conselho municipal da pessoa com deficiência o conselho municipal de segurança alimentar e o conselho municipal de política sobre drogas são seis conselhos que a assistência social de uma certa forma está à frente lembrando que o conselho municipal de assistência social é uma assistência de controle tudo que nós fazemos tem sempre reuniões onde eles nos avaliam fazemos prestação de contas de forma clara e transparente para que todos tenham entendimento então são esses seis que está compondo a Secretaria de Assistência Social estamos agora também com a edição do Seu Unicef o município se inscreveu no ano de 2017 e o gestor temos dado total apoio para isso já realizamos alguns eventos com o primeiro fórum do Seu Unicef entre outros também e estamos em busca e em luta isso de uma certa forma para os municípios podem perguntar para que esse selo não tem recurso nenhum para o município não tem um centavo que a pessoa ganhe para ganhar esse selo mas em compensação a gente vai dar qualidade melhor de vida para as crianças e para os adolescentes e quem sabe eles vão se tornar homens e mulheres honrados e honestos que possam vir assumir no futuro um lugar nessa casa aqui nós temos algumas fotos de alguns eventos que nós participamos também realizamos também no ano de 2018 no ano de 2017 nós realizamos apenas oficinas mas no ano de 2018 nós conseguimos realizar alguns cursos em parceria com o Pronatec foram três cursos forragem motor dispositivos móveis e programador de web e realizamos um com recurso próprio com a parceria com os romeiros voluntários já que do município de Areia eles entraram com o maquinário que nós já o tínhamos e as outras coisas nós fizemos fiz o apelo ao prefeito que entendeu a possibilidade de fazer esse curso e nós realizamos esse curso de corte e costura para as mulheres aqui do nosso município não só mulheres mas não teve nenhum inscrito então foram só o clube da alunosinha mesmo nesse curso aí algumas fotos também para ilustrar fizemos também o encerramento da forma protocolada cerimoniada com a entrega e um coffee break também para eles mas aí tem algumas fotos de quando eles estavam nas atividades laborais do dia a dia agora tem os recursos a prestação de contas da gente tem que falar de recurso financeiro aqui eu quero registrar logo para vocês que foi aprovado por esta casa a questão das gratificações mas eu ressalto aqui que infelizmente para a assistência social essas gratificações elas não podem ser incorporadas porque nós temos a questão de um recurso que é um recurso específico que é do Fundo Nacional de Assistência Social e ele deixa muito claro que o recurso não pode ser distribuído através de gratificações né para vocês terem ideia ano passado foi uma coisa que eu fiquei um tanto como ouvida foi que a lei ela permite que eu fizesse o pagamento de 10 contercer para quem fez o processo seletivo mas para quem não fez o processo seletivo a lei não permite e se eu pagasse provavelmente um dia eu seria responsabilizado e desenvolvia esse dinheiro de forma mesmo sabendo da qualidade dessas pessoas que trabalham comigo mesmo sabendo da capacidade e do trabalho muitas vezes que é muito grande mas infelizmente a gente tem que se basear com a lei para depois não ser chamada atenção e ter que fazer a devolução né então a assistência social recebe recurso de fundo a fundo é o fundo nacional para o fundo municipal através do governo federal além deste a prefeitura municipal né tem a sua dotação própria no recurso para a manutenção e execução desta parte atualmente temos a quantia de 11 contas ativas destas 11 uma ela está zerada pois a mesma só pode ser encerrada pelo gestor do banco não temos acesso a conta está lá todo mês a gente tem listrado tem 000 mas só pode deixar 000 a gente não pode movimentar até que o banco decida encerrada a forma correta tá os recursos são recebidos os recursos recebidos são de livre acesso à população através de redes sociais dentre elas eu faço o destaque aqui isso daqui é todo mundo hoje tem acesso à informação pelo smartphone é uma coisa mais simples no mundo vai lá no google bota o nome parcelas pagas primeiro quando vai aparecer parcelas pagas vocês vão encontrar todos os recursos que estão direcionados para a assistência social do governo federal esse material também está disponível para fazer entrega para cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui isso aqui é um recurso que o governo federal mandou para a gente no ano de 2019 até agora a gente não recebeu praticamente nada e podem ter certeza que nós conseguimos administrar até agora não fechamos nada pelo contrário acabamos alugando um local para poder atender as pessoas não demitimos ninguém não excluímos ninguém da nossa folha de pagamento as pessoas quando saem como tem a necessidade a gente faz a recomposição de forma imediata mas o governo federal ele não está mandando recurso até o ano passado nós tivemos um fluxo de recurso que nós conseguimos ter um planejamento ou uma programação a partir de então nós não temos então olhem só nós recebemos aqui uma parcela do Criança Feliz que é referente à equipe nova que entrou e recebemos duas parcelas ainda do ano passado referente a novembro e dezembro praticamente é o que está em dia aqui é do CREAS o valor é fixo é 6.500 que a gente recebe por mês e que está atrasado se vocês forem ao me sembar aí a parcela está do 11 de 2018 então ainda falta 12 falta 1 falta 2 e daqui a pouco falta 3 são 4 meses de atraso já e tem outros que fazem muito mais do que isso e aqui embaixo nós temos também o programa do programa Bolsa Família recebemos a parcela 12 de 2018 e recebemos a parcela 1 de 2019 o único que não tem um valor realmente fixo é o programa Bolsa Família porque nós poderíamos receber até 14 mil reais mas a gente não consegue bater essa meta por causa das condicionalidades e elas é que nos impedem da gente conseguir esse recurso maior apresento aqui para vocês as contas que a assistência social movimenta são 11 contas como eu disse para vocês tem uma aqui que está 000 porque realmente é essa aqui a gente não recebe um centavo nem pode movimentá-la e nós temos contas aqui com o salvo atual peguei esse salvo ontem para a gente o PPC escola do E-PET faz mais de um ano que eu não recebo o recurso do E-PET e eu estou mantendo o programa com o recurso e da forma correta porque a gente vai para o papel e para o lado desse mesmo para fazer conta o Bolsa Família eu falo que como ele recebe dois recursos assim então a gente tem um salvo melhor o IGD Suas que é o único que eu posso comprar equipamento tem aqui o Intercept Bill agora vocês imaginem Descept Bill e a gente tem equipamento onde é que eu vou comprar dá para comprar no máximo no máximo uma geladeira para cada um e oi lá aí o resto não dá então não temos recurso para equipamentos eles vão mandando e a gente vai trabalhando da melhor maneira possível e listando de uma certa forma as prioridades a zerada porque foi transformada o CRAIS e o serviço de convivência como também a brinquedoteca hoje a gente tem 32 mil o CRAIS estadual o Estado ele manda uma vez por ano ele manda uma quantia de 17 mil reais desses 17 mil reais ele estipula que 60% pode ser comprado alguma coisa e os 40% podem ser feitos com custeio então é esse dinheiro que a gente se baseia para poder fazer os aluguelos para não comprometer a folha do recurso federal porque quando vem do Estado eu não posso pagar nenhum funcionário tem também o CRAIS estadual tem o programa Criança Feliz ele aumentou por causa das duas equipes agora que nós temos o benefício eventual que o governo mandava era 4 mil reduziu para 2 mil 2 mil e 800 e pouco isso aqui é para a gente poder comprar por exemplo o Kiko Muxoval a cesta básica e você sabe que não não é isso que está para passar um ano não isso é uma complementação que a gente faz temos também o CREAS estadual que eu recebi aquele recurso de 6.500 hoje a gente tem 12 mil e por fim a gente tem a do Estado também que é utilizada para o crédito e para o serviço de comigência eu queria mostrar para vocês aqui o salário as despesas que nós temos mensal com a folha de pagamento Neto o presidente da casa ele bem ressaltou que os nossos programas é desse jeito se tem recurso a gente tem o programa tem as pessoas que possam trabalhar se não tiver recurso nós não temos o programa não temos as pessoas porque é uma determinação da lei que a gente pediu aqui para aprovar e justamente com base nela para garantir os direitos e tentar solidificar a questão da política da assistência então o CREAS ele recebe 8.400 por mês eu não recebi o CREAS lá porque eu não recebi recurso e a folha do CREAS é 6.000 o serviço de convivência ele recebe 17.700 pode chegar até 18.000 e esse recurso é onde eu pago tanto o serviço de convivência como a brinquedoteca o Criança Feliz hoje ele paga na folha 11.592 mas a gente está recebendo duas parcelas de 11.250 lembrando que esse recurso é para a manutenção do programa é para o pagamento dos funcionários para a locação do carro e para qualquer eventualidade que esteja determinada pela lei que nós possamos comprar o EPEB o recurso que nós recebemos é apenas 4.200 como eu estava aqui para vocês faz mais de um ano do que ser por centavo e a folha de pagamento é 3.216 a gente consegue manter por causa dos tautos que nós temos e da condição de trabalho que a gente vem executando o CREAS eu recebo 6.500 mas a folha dá 6.558 então se eu não tiver um recurso a mais uma sobra a mais eu não consigo pagar e aqui eu relato para vocês que o prefeito João o secretário que está aqui presente tem consciência disso que teve dois meses durante esse ano que eu não consegui pagar o CREAS e se não fosse a prefeitura para cobrir eles não tinham recebido nem o mês de janeiro nem o mês de fevereiro graças a Deus agora no mês de março a gente vai conseguir pagá-los mas assim lembrando que a gente depende desse recurso do governo federal para poder manter o Bolsa Família a folha 5.877 os comissionados que sou eu e a adjunta 6.000 é valor fixo não tem aumento o que fizer esse aumento os efetivos que são as duas pessoas que trabalham com o bolso e a folha do Conselho Tutelar também que está aqui exposta para vocês eu não deixei cheio um pouco mas assim acho que dá para vocês terem noção e conhecimento a respeito além disso as despesas que são dadas são essas aqui que são praticamente as mensais que nós executamos alugueles pagamento de água de luz telefone quem paga também somos nós com recurso do fundo gerência alimentíceos material de expediente material de empresa também quem paga somos nós com recurso do fundo porque ele dá condição para que ele faça isso despesas extras com os eventos que nós temos em média a gente gasta 1.500 dependendo do tamanho eu coloquei o valor maior mas geralmente por exemplo o carnaval algumas pessoas viram que nós colocamos uma bandinha na rua levamos as pessoas de assistência para poder fazer o carnaval a folia do social nós gastamos nessa folia do social 720 reais são 720 reais não mais do que isso internet que também nós pagamos e a questão de água e tijão de gás que são rendas fixas que a gente é despesas fixas que nós temos que pagar também durante o mês a maioria desses que estão aqui listado para vocês isso é tudo proveniente de recursos da própria assistência social então ela tem de uma certa forma uma independência mas uma independência com responsabilidade através da gestão isso aqui são algumas realizações não deu para colocar todas mas algumas realizações que nós fizemos durante o ano de 2017 e 2018 temos aqui desde o fórum a semana da criança do bebê o Natal a questão das conferências nós conseguimos realizar já três conferências a última foi agora no ano de 2019 que foi a primeira conferência municipal dos direitos da pessoa idosa realizamos nós temos mais duas conferências creio eu para realizar talvez esse ano mais de sete meses para o próximo ano nós temos mais duas para fazer essa realização esses daqui são os contatos que nós temos através das mídias sociais uma vez por semana a gente sempre elabora o informativo da assistência dentro das mídias sociais a gente faz questão de colocar todas as atividades tudo o que a gente faz de forma mais transparente possível nós temos também uma página nas redes sociais como facebook e instagram onde é de acesso a toda e qualquer pessoa que assim o queira e a partir de então a gente faz todos os vídeos e relatos das atividades que são desenvolvidas pela assistência por fim meus agradecimentos e deixo aqui a frase para vocês que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário então eu agradeço a presença de todos agradeço a presença da equipe da assistência social que está aqui conosco essa apresentação foi para vocês e foi com vocês porque vocês sabem o compromisso que eu tenho com cada um de vocês onde respeito a cada um que está trabalhando comigo desde o início sempre e eu tenho o compromisso de fazer o que for melhor para vocês porque se eu não tivesse os compromissos dessa responsabilidade com certeza eu já teria para sair há muito tempo atrás então muito obrigado que Deus abençoe a cada um agradeço a você como secretária de ação social atendendo a convocação desta Câmara de Vereadores a Câmara Manoel da Silva para fazer seus esclarecimentos em relação às políticas públicas oferecidas por esta secretaria de uma maneira de uma maneira que você conduz também a sua secretaria de forma humanizada atendendo as expectativas das pessoas carentes de nosso município parabenizo pela sua humildade continue assim com este coração sensível sempre às pessoas carentes e fazendo um serviço de qualidade através dessa secretaria que tem desempenhado um trabalho brilhante no nosso município obrigado Neto obrigado secretário eu vou convidar agora as pessoas que se inscreveram mas antes de começar eu quero deixar claro para não acontecer o que aconteceu na outra na outra adência pública que as perguntas sejam direcionais a meta para a gente evitar discussões entre vocês a gente tem que preservar aqui tanto pela integridade dos vereadores como com quem está aqui presente então a gente evita no máximo discussão a gente viu hoje uma sessão aqui onde a casa estava cheia e parabenizar todos que estiveram aqui hoje porque a gente não viu vai o pessoal viu aqui a reação do vereador e ninguém foi vaiado e eu parabenizo todos que estiveram aqui presente hoje pela educação que tiveram mesmo com a opinião diversificada que teve aqui o vereador votou contra o vereador a favor mas tem que se respeitar porque todos aqui representam o povo foi o que os representantes que o povo escolheram e assim tem que se respeitar tanto o sim como o não de qualquer vereador que esteja aqui presente mas fiquei agradecido do pessoal que teve com a total educação não vi nem ninguém se vai lá isso se chama educação a gente tem que saber entrar nessa casa e sair com educação diante do sim e do não dos representantes que foram escolhidos pelo povo Neto vou chamar o primeiro o vereador vai fazer uma pergunta uma pergunta ou mais de uma pergunta depende da vontade dele e você responde se você puder responder também tem toda a sua equipe aqui também se tiver alguém que possa responder por você você pode nos avisar quem é que é para ser chamado e quem a gente chama para vir aqui então o primeiro a se inscrever foi Luciano dos Santos de Lins conhecido por branco por todos nós branco fique à vontade para fazer suas perguntas boa noite boa noite a todos primeiro parabéns para a secretária o trabalho excelente que está sendo feito em nosso estado uma das poucas secretarias que recebem o usuário e dá o tratamento que ele merece o que ele me dá de respeito porque a gente não vê em algumas outras eu queria só fazer duas perguntas e uma orientação primeira orientação eu vou pedir para que a secretária veja aqui na rua João Machado foi colocada uma vaca um caos sobre o terminal e ela foi colocada nas calçadas e impede de algumas pessoas transitar pela calçada só a mudança da vaca já ajudaria muitas pessoas que passam lá essa é só uma uma orientação que eu dou aqui a secretária que depende também da infraestrutura a segunda é qual o critério básico para a entrada de uma família no bolso de família e a terceira é simples nós sabemos que aqui na nossa cidade nós temos um índice muito alto de alcoolismo nós temos algumas pessoas que dependem do quinto e que não tem acesso e as vezes não querem eu quero saber se nós trabalhamos se a ação social trabalha com a internação concursora e se já teve alguma em nosso município boa noite muito obrigada pela sua intervenção a sua observação eu acolho mas não é da nossa secretaria o CAPES é da saúde então a gente vai transmitir isso para a secretaria de saúde as suas duas perguntas tem uma também que é direcionada para a saúde a questão do alcoolismo ela não é direcionada para a assistência social é um problema de saúde vai ser encaminhada também para ela mas eu relato para você que nós atendemos o CREAS atende caso de alcoolismo também porém quando tem a questão já da violação do direito tá certo quando esse alcoolismo ele está dentro da família ele já está constrangendo já está causando algum transtorno já teve algum tipo de violação ou algum tipo de violência né física aí o CREAS ele é acionado tá certo com relação a sua pergunta que é direcionada direto para a gente eu estou aqui com o pessoal também do Bolsa Família e quando eu fui gestora do Bolsa Família na gestão anterior né do prefeito Elcinho eu posso dizer para você então para fazer direito a receber o Bolsa Família hoje é uma regra nacional tá não é uma regra que nós criamos já certo primeiro para você fazer parte do cadu é um quarto do salário mínimo então você hoje vai pegar 998 reais e você vai dividir por 4 pessoas já 200 e alguma coisa 150, 4, alguma coisa assim então esse valor ele dá direito a você fazer parte do cadinho único esse cadinho único você vai ter direito a ter não receber o dinheiro né do benefício do Bolsa Família mas dá direito a você receber por exemplo você ter direito a questão da cota para a energia a questão da cota para o custo público a questão da carteirinha do idoso então são coisas que o cadastro único ele vai dar direito para que as pessoas possam vir a fazer tá certo para receber o dinheiro hoje né se não me engano 89 reais por pessoa é a família que vem a receber e é bom que saiba Branco que as pessoas pensam que eu tenho na minha casa eu mais 5 pessoas e nós todos somos de maior há quase 18 anos mas nós temos uma renda inferior a 170 reais que é para a Bolsa escola que é conhecida como Bolsa escola que na verdade isso não existe é só uma variação que eles falam e para a Bolsa Família então o valor fixo hoje de Bolsa Família é 89 reais e o valor fixo para cada criança é 41 reais salvo engano tá certo para ter direito realmente você tem que ser considerado de baixa renda e essa renda é inferior a 100 reais por pessoa ou por família por pessoa por pessoa então você pode questionar como algumas pessoas questionam para a gente diz assim Neto licença citar seu nome ele tem uma moto ele tem uma casa e ele vive de bico ele não tem nada que comprova a moto não está emplacada no nome dele a casa o governo federal ele aceita que a pessoa tem a sua moradia então ele não questiona a respeito disso e o bico que ele faz jamais foi de carteira assinada de contrato então ele pode receber até um valor a mais mas se não passar nada pelo sistema do cargo único que vai desde o RAIS vai a questão de título de eleitor vai a questão de empréstimos em banco vai a questão de que mais carro emplacado a questão do Detran então em cima disso tudo ele faz um apanhado o próprio sistema ele faz um apanhado em cima disso se for diagnosticado qualquer número do seu CPLF que vai fazer uma ligação com qualquer um desses sistemas aí você não tem direito tá certo? Obrigado obrigado presidente obrigado secretário dispõe o próximo escrito foi Milton Boa noite a todos vereador e a Aneta que está aqui fazendo um esclarecimento muito bem estraicido nós queremos agradecer a você e esperamos que tudo que venha aqui também faça agradecer aos vereadores inclusive a Ana Paula faz as perguntas permanece até o final e era para os seus vereadores também estar aqui presente né para aderecer na pergunta a ela como estão e só me agradecer pedir desculpa ao colega que eu mencionei o nome dele dessa feira quando eu vi os dois sentados juntos eu disse já fizeram as pazes mas é bom assim ou eu estou vocês estão batendo o récord aqui em descrição e eu quero que vocês venham todas e eu queria que mais gente se inscrevesse e perguntasse aos secretários para evitar aquele aquele disse-ministra aquela pergunta que o Galo faz sim quando eu digo até pelas costas porque você pode um comentário no Facebook isso e isso onde é que está isso venha para cá faça a pergunta ao secretário tire suas dúvidas olho no olho tem coisa melhor não e eu dou maior é dou maior como é que ela fugiu agora a palavra a Branco e a a Milton todos estão presentes aqui então vou começar a dar presença porque estão marcando presença fazendo a parte deles perguntando isso é bom demais e é bom que mais gente principalmente os críticos como disse um secretário desse aqui foi se não me engano foi Zé Luiz criticar é coisa muito fácil agora vamos criticar e vamos trazer solução também para ajudar o secretário e vir fazer a crítica aqui frente a frente olho no olho é bom demais isso eu só tenho a agradecer né a sua presença que nem eu agradecer a todos a sua de todos que vieram aqui pela coragem pelo respeito com a Câmara Municipal de estarem aqui e vão vir em outros momentos também eu acho que em novembro eu vou chamar vocês todos de novo aqui para a gente ver o feito desse ano e vocês fazerem uma explanação novamente todos os secretários é então mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta a neta Gabi não então neta vou dar um minuto aí aliás então não é dinheiro não eu essa semana tramitam os requerimentos meus aqui neta e assim acredito eu que eu não sei a condição financeira da sua secretaria se existia a possibilidade da gente pegar um educador físico certo e pegar esse educador físico e usá-lo para desenvolver atividades físicas nos bairros porque acredito eu que esse educador físico existe mas eu não sei se ele é apenas só as pessoas vinculadas ao programa ou se a gente poderia pegar a função dele e levar para os bairros e criar uma atividade esporádica semanal ou quinzenal quando essas pessoas pudessem ser inclusas infelizmente não é com a nossa secretaria também não a questão do educador social o educador social nós temos que é a questão do pedagogo o educador físico ele não pode ser não é uma função da secretaria de assistência social nós temos sim a parceria com a secretaria de educação e com a secretaria também de saúde onde eles fornecem para a gente aquele profissional onde a gente realiza algumas atividades físicas com as crianças os jovens mulheres adultos e os idosos tá infelizmente a gente já tentou isso inclusive ano passado nós recebemos uma pessoa que tinha o interesse de fazer o estágio conosco mas assim pela lei não garante que dentro da assistência seja permitido para isso aí leva a sua demanda também para outras secretarias para que elas possam atender isso que eu acredito que seria de uma pedência muito grande para a nossa cidade mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta não é Neto eu vou dar um tempo para você fazer suas considerações finais para que a gente encerre essa audiência pública meus agradecimentos a todos que estão aqui que permaneceram conosco o agradecimento também àqueles que estão assistindo a gente através das redes sociais eu queria deixar aqui um apelo a esta casa que façam sempre isso independente da gestão que esteja por aí daqui a pouco como o secretário Leopoldo falou ainda há pouco que eles vão chamar na regra final a nossa gestão daqui a pouco está se encerrando e virão outros gestores à frente que tenham essa sensibilidade de sempre convocar essas pessoas porque eu sempre digo a todo mundo eu estou trabalhando na secretaria isso para mim é um cargo e uma responsabilidade do tamanho absurdo que cada dia que passa você fica se questionando será que podemos melhorar onde é que a gente pode ajudar mais como é que a gente pode favorecer mais aquelas pessoas então que as pessoas que venham e que entendam que nós somos eu sou funcionária da prefeitura paga pelo trabalho que eu exerço mas paga pelo povo a gente tem consciência disso então daqui a pouco se Deus assim permitir a gente está saindo da mesma forma como a gente entrou sempre digo isso a minha equipe que eu entrei de cabeça erguida e peço a Deus para continuar de cabeça erguida andando no meio da rua como eu ando todos os dias para lá e para cá para que as pessoas tenham consciência que isso não vai aumentar em nada é só um período que eu estou passando e daqui a pouco se Deus permitir a gente está encerrando de forma correta e de forma justa então fica o apelo presidente para que coloque-se dentro dessa casa este hábito de trazer sempre de convocar sempre essas pessoas que estão à frente das baixas para fazer isso não tem nada de mais isso aqui é a coisa mais simples do mundo para a gente lógico que tem a questão do tempo da disponibilidade para a gente produzir o material para poder chegar aqui mas isso tudo a gente tem no dia a dia então é fácil para a gente poder chegar aqui e apresentar isso para vocês fica o convite aqui para todo mundo na hora que quiser conhecer os nossos serviços e equipamentos foi dito aqui os endereços a gente tem um acesso fácil os senhores e senhoras vereadores na parte do momento que queiram vocês visitar podem ter certeza de que as portas estarão sempre abertas nem que seja para passar uma chuva como se diz mas estão sempre abertas para que vocês façam presença na hora que forem que acharem necessário e dizer aqui que não é neta não é onde eu chego sempre que é a Secretaria de Assistência Social então a Secretaria é composta por mais de 30 e tantas pessoas agradeço muito a Deus a bênção de ter me dado pessoas capazes e competentes para poder estar aqui comigo todas as pessoas que trabalham conosco tem acessibilidade de entender relato para vocês que eu já peguei uma colega que veio trabalhar comigo e chegou com um salto né aqui não é assim não aqui tem que ser sandália de dedo o sapato baixo porque a gente tem que bater na porta das pessoas e as pessoas tem que nos olhar nos olhos e a gente não pode ser super igual a ninguém não então entendeu esse meu pedido esse meu apelo e hoje é uma das pessoas assim com quem a gente trabalha que tem acessibilidade que chega na casa das pessoas essa equipe que me ajuda todos os dias que enfrenta batalhas e que está dando conta do serviço está dando conta do regalo e que eu garanto a vocês que essa equipe que trabalha comigo independente de estar numa gestão pública elas são totalmente honradas e podem necessitar qualquer função se as que desejarem eu muito obrigada a câmera que agradece a sua presença aqui a presença de toda a sua equipe eu acho que você foi a secretária até agora que trouxe sua equipe quase completa para cá agradecer a todos vocês que estão aqui até agora eu sei que amanhã todo mundo tem que trabalhar e tem jeito com sono então pessoal muito obrigado a vocês que fazem a secretaria de ação social pela paciência e pela consideração com essa casa e estarem aqui todos e até a próxima se Deus quiser que será em novembro e em nome de Deus declaro também essa audiência um pouco encerrada e até a próxima